A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, vai chegar em um colchão Mas você não pensava assim não A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai